Tô comprando a minha Tiger em 15 dias, como é que tá a moto aí? Se apaixona, filha. É? A Tiger é a melhor moto Big Trail. Tô comprando a XRX. Se eu tivesse feito teste de Wade na Tiger, eu tava de Tiger. É mesmo? Conforto excelente. Eu espero que não tá esquentando muito. Esquenta nada. É frescura isso. Curitiba é frio. É, mas nada. Boa compra. Valeu, cara. Falou.